Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, estava eu zapeando pela internet, procurando temas para fazer vídeos e de repente me deparo com um que achei muito bom. Não sei se vocês perceberam, mas tem livros que tem as mesmas capas. Às vezes eles mudam as cores, jogam algum detalhe, mas são as mesmas capas. Porém, são histórias diferentes. Se vocês não prestarem atenção no título, pode passar batido e aí poderemos perder boas histórias, devido a capa ser a mesma. Depois que percebi esse fato, eu vou olhar e aconselho a vocês a fazerem o mesmo. A capa, o título e o nome do autor, com mais atenção. Agora vamos conferir alguma destas capas? Presta atenção meninas, para vocês verem o tanto que parece uma com a azul. Música I was a kid till I found something else to believe A reason to be I had a wish in my hand when I learned to be free A reason for me If you were lonely, I'd like to be lonely with you If you feel cold, I will beat you If I will be so For you I'll do it for you For you I'll do it for you If you were lonely, I'd like to be lonely with you If you feel cold, I will beat you If I will decide for you If you feel cold, I'd like to be lonely with you A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL